Vamos estar falando hoje do Fiat Siena 1.0 do ano de 2009, 2010. Aquela faixa etária ali se ainda compensa hoje em dia. Então não se esqueçam de se inscrever no canal, deixe o like e o seu comentário aí embaixo. Vamos lá. Vamos começar pelo porta-malas. Galera, é um carro para a família toda. É um carro para o dia a dia, para a viagem. Porta-malas muito grande, são 500 litros. Porta-malas bem bom mesmo, bem espaçoso. E falando em espaço, o espaço dele interno também muito bom. Tanto para o motorista, para o caroneiro, como os passageiros que vão atrás, entre o banco e o banco dianteiro. Tem um espaço bem bom ali para as pernas, não vai dar câimbra, não vai ter problema. E possui 75 cavalos de potência. A mecânica dele é super barata, galera. Você acha a peça em qualquer lugar. O Siena é nada mais nada menos que um Palio Sedan. É o irmão do Palio, vamos dizer assim. E você acha a peça facilmente. A marcha dele é muito leve, tá? Você troca assim com um dedo. A marcha é super de boa. É um carro super gostoso de dirigir, tá? Agora vamos para o consumo, né? Dentro da cidade, no álcool, ele faz entre 7 e 8. Na gasolina, dentro da cidade também, entre 9 e 10. Na rodovia, ele faz de 10 a 11 no álcool. Na gasolina, ele faz de 12 a 13. É um carro econômico. Um Sedan que tem mil quilos, é um carro econômico. O único defeito dele, na minha opinião, é que ele é um carro que ele é ruim de arrancada, tá? Eu acho que é devido ao peso, devido a ele ser Sedan, né? E ao peso. E a ser 1.0, talvez, não sei. Mas ele é um pouco lento para arrancada, tá? É o único defeito que eu vi nele. Então, vou ficando por aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal. Fiquem todos com Deus. Se cuidem na pista, hein? Um forte abraço. Fui!